Fala, torcedor tricolor, após a vitória contra o Sport, o São Paulo dormiu aqui em Recife E hoje teve treino no Estádio dos Aflitos, eu vou mostrar um pouquinho do que rolou por aqui Os atletas que iniciaram a partida no time titular ficaram no hotel fazendo o trabalho regenerativo Com exceção do goleiro Rafael, que junto com os outros jogadores Veio aqui para o Estádio dos Aflitos para participar do treinamento Os jogadores começaram com o trabalho físico e depois foram para dois exercícios técnicos Primeiramente em campo reduzido, no enfrentamento 1 contra 1 e depois no enfrentamento 5 contra 5 E o Zagueiro Arboeda, que deixou o gramado com dores no posterior da coxa esquerda, ficou no hotel fazendo já os primeiros tratamentos E em São Paulo, ele será reavaliado pelo departamento médico É isso para o vídeo de hoje, na parte da tarde o São Paulo retorna à capital paulista Onde dá sequência à preparação para o jogo contra o Vasco, no Campeonato Brasileiro E nós nos vemos lá no CT da Barra Funda amanhã para contar do que aconteceu no treino Beleza? Até!